Percebo que alguns colegas perdem um tempo precioso nessa fase inicial, no lugar dele focar energia. No tratamento do paciente, ele fica focando energia em descobrir o que é que foi. Fala meus amigos e minhas amigas, vamos iniciar um vídeo aqui de um caso de anafilaxia, tá? Essa paciente que a gente tá vendo aí, ela teve uma anafilaxia e a gente já começa a ver aqui no corpo dela, ó, bem avermelhado, né? Um eritema bem marcante e a gente vai acompanhar a história dela aí, tá? O que aconteceu. Vamos trazer aqui uma revisão de reações anafiláticas, ó. Você vê que o corpo dela inteiro tá bem vermelho, você vê que é bem pronunciado, né? Não dá pra ver tanto as placas, às vezes fazem placas de urticária e são bem pruriginosas, tá? Acosta bastante. Olha só, foram áreas expostas ao sol, olha, que interessante, né? Será que é uma anafilaxia, a exposição solar? Não sei. Vamos ver. Ela falou, realmente são reações anafiláticas à exposição solar. Nunca vi isso na minha vida, tá? Geralmente, meus amigos e minhas amigas, muita atenção. Quando o paciente faz uma reação anafilática, as causas mais comuns são ou medicamentosas ou alimentares. Então, você vai perguntar ali se o paciente tá tomando alguma medicação diferente, se ele iniciou alguma medicação ou se ele se alimentou de algo que ele não tá acostumado, né? E pode ter desenvolvido essa reação anafilática. Outra coisa, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Estamos aqui pra ajudar você, médico e médica, a entender mais sobre pacientes graves, tá? Então, aperta aí pra se inscrever, porque eu sempre tô mandando uns vídeos interessantes aqui. Independente se é exposição solar, independente se é medicamentos, se é inseto, se é alimentos, né? Camarão, frutos do mar. Às vezes, o pessoal fica muito... O que é que é isso aqui? Aplicou epinefrina, ó. Eu acho que ela já fez a epinefrina. Antes disso, eu tava falando de algo interessante, tá? Algumas pessoas, elas ficam muito ali pesquisando, né? Qual que foi o elemento causador da anafilaxia. Aí fica aquela maior investigação do mundo, né? Pra saber. Sendo que o paciente acabou de chegar, ele ainda não está compensado. E às vezes eu percebo que alguns colegas perdem um tempo precioso nessa fase inicial. No lugar dele focar a energia. No tratamento do paciente, ele fica focando a energia em descobrir o que é que foi. O que é que você deve fazer, né? Às vezes o colega fica ali 10, 20 minutos no consultório, conversando com a família e tal. E tentando descobrir, não sei o que. Sendo que o principal agora é tratar o paciente o mais rápido possível. Pra que ele não piore, né? Pra que você interrompa a reação anafilática. Aí depois, quando tiver tudo sob controle, aí sim, beleza. Você começa a fazer a investigação. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, ela já teve várias vezes isso daí. Tá aí, ela já anda com a epinefrina. Tá contando a história aí, né? Coçando, né? É bem característico, pessoal. Coça, fica com a perna avermelhada. E aí, pode acontecer, né? Geralmente, você classifica em duas situações. Você vai classificar o paciente em uma reação alérgica convencional. Olha só como tá o braço dela bem avermelhado. Se for só isso daqui, beleza. É uma reação alérgica. Só que... Aqui, ó. No carro. Ela sentiu dificuldade pra respirar. Aí, pessoal. Não tem jeito. A melhor medicação não é corticóide, não é prometazina, antialérgico, ranitidina. Olha só. Ela teve uma angústia aqui, ó, na região do pescoço, né? Uma dificuldade pra respirar. Já sentindo ali algo diferente. Então, pra que fique bem claro, certo? E eu quero deixar isso muito claro pra você que tá nos assistindo aí. Reação anafilática sem nenhum sintoma respiratório, sem nenhum sintoma de dispneia. Você pode tratar com toda a calma do mundo. Você pode fazer lá os antialérgicos, né? Você pode fazer até a ranitidina, que é o inibidor H2, que também ajuda na parte da estamina. Mas os principais são os inibidores H1, tá? Prometazina. Tem os mais novos, né? Tem os mais novos, os de segunda geração, que é a desloratadina, a loratadina. Enfim, o ideal é que você utilize medicações parenterais, tá? Que sejam intravenosas, né? De preferência ou intramuscular, se o paciente não tem uma veia. E aí você pode fazer também associado o inibidor H1, o inibidor H2 que eu falei. E se você quiser também fazer um corticóide. Lembrando que o corticóide, no tratamento da reação anafilática, ele não tem ação imediata. Ele vai demorar ali entre 4 a 6 horas para fazer o efeito máximo dele. E tem muitos colegas que veem uma reação anafilática e já pensam em primeiro lugar no corticóide. Não é assim, meus amigos. Isso é um pensamento que você está precisando conhecer mais de farmacologia, certo? O corticóide, ele tem uma ação imediata na questão das náuseas e vômitos. A gente faz geralmente antes do estímulo cirúrgico. Só que o efeito anti-inflamatório dele, o efeito máximo, demora 4 a 6 horas. Então, muito cuidado, certo? E aí você pode sair de uma reação anafilática, de uma reação alérgica simples, para uma reação anafilática. Aí, meus amigos, não tem brincadeira. Aí não tem o que fazer. Você vai ter que fazer adrenalina, meio miligrama, de forma intramuscular, no vasto lateral da coxa. Onde a gente viu aqui o que ela fez, né? Que tinha até um pontinho lá da agulha. Olha lá. Foi aqui, ó. Mas, Thiago, pode fazer adrenalina pura, intramuscular? Pode, sim, sem problema nenhum. Isso é protocolo, tá? Isso é uma medida bem segura, de ação rápida, para um paciente ali que começou a ter manifestações respiratórias. Se for um broncoespasmo grave, junto dessas manifestações cutâneas, se for algo relacionado à região glótica do paciente, você não pode brincar, você não vai esperar que isso evolua. E o principal é que você já realize a epinefrina o mais rápido possível, para você tratar o paciente e não deixar evoluir. Veja como ela está bem avermelhada, ó. Bem avermelhada essa região, muito... Envolve aqui uma queimadura solar, né? E também uma reação anafilática, porque há essa descrição. Esse quadro em específico não é comum, certo? Reação anafilática à exposição solar. Como eu falei, né? O paciente geralmente chega com a história, ou que ele já sabe que se alimentou, ou que ele já sabe que tomou uma medicação que ele não poderia tomar, ou ele chega, às vezes, a uma coisa que aconteceu, que ele não desconfia do que seja, e tanto faz. Você vai tratar ele naquele momento, depois que você vai atrás de descobrir o que é que foi. Fechado? Meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, se você quer aprender mais comigo, aqui em cima tem um QR Code, para você acessar meu site, na descrição e no primeiro comentário desse vídeo também. É isso aí, um grande abraço, seu amigo Tiago, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho